Quem gostou, dá o gritinho! Essa é nova! Camarote da família e dos amigos! Beijo, minha tia! Deus te abençoe! Loco, beija eu! Meu brindinho amarelinho Na minha mão quando quer Em bichinhos nos seus pecinhos Ela beija, meu amor Ela bate as asas, ela faz Mas tem muito medo, é do gaffeão Ela bate as asas, ela faz Agora impira o bubú, bebê! Vai! Vai! Piu, 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 piu Sucesso! Piu, puu, 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 puu Piu, puu, puu, puu Vai, minha tia Passa um mude Piu, piu, piu Piu, piu, sucesso Sucesso Piu, 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 piu Piu, essa é nova Piu, 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 piu Praxe, bom filho, baixinho, baixinho Já que meu filho não veio hoje Infelizmente, meu filho não pôde vir hoje É, bebê, não deu pra ele vir hoje Eu vou contar de um até 3 Você vai botar a mão na parede E vai fazer o que o rio Vai fazer B No 3 Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede B Bota a mão na parede geral Quero ver todo mundo com a mão na parede Com a mão na parede no trio No carro, em qualquer lugar Beijo minha lindinha Linda No 3, todo mundo vai fazer o piu-piu 1, 2 Vai, 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 vai Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Sucesso Não para Não para Não para Mais um pouco Viu-piu Olha o swing! Vai, vai, vai! mulher solteira aí tem alguma mulher para me levar para salvador aí aí no 3 bebê você vai empinar o bumbum bem gostoso legal né vai empinar o bumbum e vai fazer o piu-piu vai fazer o piu-piu aí ó ó 2 1 2 2 vai faz o bumbum de piu-piu essa é nova a torcida do brasil aí tomo junto camarote em ela bate as asas ela vai na hora que ela bate as asas ela faz piu-piu eu gostaria que o francisco do conde inteiro jogasse as duas mãos em cima e bater-se no piu-piu em cima é fácil é só jogar bom em cima e bater em cima eu quero ver geral em aí ó ela bate as asas em cima tá faltando gente aí tá lindo tá faltando gente aí ó mas ela bate as asas em cima mas tem muito medo é do gavião o povo vai dormir vovô o beijo e para ela o 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 Essa é nova Meu camarote lindo Meu pagode é massa E aí meninas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.